Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor? Para aplicar uma ferulha exata que pintou, para emplacar equipe na coteca nega. Pintura mais fundamental que o junte a gol, com precisão de flecha e folha seca. Para forçar algum joão na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, contra pé. Para avançar na vaga geometria ao corredor, na paralela do impossível, minha nega. O sentimento diagonal do homem novo, rasgando o chão e costurando a linha. Para a bola do homem comum, o sangue do céu, o senhor chapéu. Para o delírio das gerais, o coliseu. Mas, o que sou eu? Para a bola do homem comum, o sangue do sangue do sangue. Para a luna natural, o catimba do cantor. Paralisando essa canção capinha nega. Para captar o visual do chão de a gol. E a emoção da ideia quando diga. Para a malé, para a didi, para a malé, para a didi, para a malé. Para a didi, para a malé, para a didi, para a palha, para a pelé, do canhotei.